A outra história de Chapeuzinho Vermelho Que dia mais chato! Vá visitar sua avó então! De novo? É isso mesmo, de novo! E por favor, leva esta cesta para ela Tome cuidado para não se perder na floresta Nunca saia da trilha e não dê trela para estranhos Pela estrada fora Ah, até que não é tão ruim assim A vovó é um doce de pessoa E ela sempre assa um bolo todas as vezes que apareço na casa dela Tomara que dessa vez seja de chocolate Eita, que escuro! Dá medo, né? Olá! Ufa! Por um momento eu achei que fosse um estranho Que susto você me deu! Desculpa, foi mal O que tem aí nessa cesta? Coisas para a vovó Geleia, farinha, leite, manteiga, morangos, chocolate, cogumelos e um livro Que livro! Vou ler para você Era uma vez Uma linda menininha Que se chamava Chapeuzinho Vermelho Ela era chamada assim Porque havia ganhado da vovó Uma capa vermelha com capuz Que ela usava o tempo todo E lhe caía muito bem Um dia A mãe pediu a Chapeuzinho Que levasse uma cesta de doces e salgados Para a vovó Que morava numa casinha Do outro lado do bosque E lá se foi Chapeuzinho Vermelho Caminhando pelo bosque Até que encontrou o lobo Aonde você vai? Perguntou o lobo Para a casa da vovó Levar esta cesta E o que tem dentro dela? Doces e salgados Hum! E por que você não leva para ela Umas margaridas também? Sugeriu o lobo Mostrando um canteiro de flores no bosque Chapeuzinho gostou da ideia Só que enquanto colhia as flores O lobo correu para a casa da vovó Ao chegar Bateu na porta E imitando a voz de Chapeuzinho Perguntou se podia entrar Assim que entrou Ele deu um pulo E engoliu a vovó inteirinha Depois Colocou a touca E os óculos da velhinha Deitou na cama E se cobriu para esperar Chapeuzinho Quando Chapeuzinho entrou O lobo pediu para ela Chegar mais perto Vovó Que orelhas grandes você tem? Disse Chapeuzinho É para te ouvir melhor Minha netinha Disse o lobo E que olhos enormes você tem Vovó É para te ver melhor Minha netinha Que nariz comprido É para te cheirar melhor Minha netinha E essa boca Vovózinha Que enorme Essa é para te devorar Então O lobo pulou da cama E correu para pegar Chapeuzinho Um lenhador Que passava perto da casa Ouviu a gritaria E foi correndo ver o que era O lobo Bem que tentou fugir Mas o lenhador O acertou Chapeuzinho apareceu E disse que o lobo Havia engolido a vovó O lenhador Abriu a barriga do lobo E tirou a vovó Sã e salva E todos viveram felizes Para sempre Fim Pronto Acabou Gostou? Eu não Não mesmo Nessa história Pelo que eu entendi Nem todo mundo Viveu feliz Para sempre Não liga Você não tem nada A ver com isso É só uma história Não é de verdade Eu tenho cara De lobo Que devora Vovozinhas Inteirinhas O final Deveria ser Diferente E como Deveria ser O lobo Seria convidado Pela vovó Para jantar E ele mesmo Faria Deliciosas Panquecas De cogumelos E o que teria De sobremesa Bolo de chocolate Panquecas Deliciosas De morango Com calda De chocolate Nossa É até melhor Do que o bolo De chocolate Da vovó E seria Delicioso Porque seria Um verdadeiro Encontro De amigos E acabou Só isso Ainda não Vou te contar O resto Da história A vovó Convidaria O lobo Para dormir No sofá Cama Da sala E na manhã Seguinte Para um bom café Da manhã Bem melhor Do que essa História De lobo Mau Você não acha? Deixe que eu leve A cesta Para você Obrigada Chegamos Quer entrar? Tomar uma xícara De chá? Com apenas Uma condição Só se eu Fizer as panquecas E este conto Foi escrito Por Jean-Claude R. Alfen Ver um 고 っ E este conto Loh Por Tim Obrigado.